Era uma vez, uma princesa, sem reino, sem rumo, sem paixão. Essa princesa, era tão bela, tão pura, carente de carinho. Era uma vez, um cavaleiro, vivendo, andando, sem ninguém. Ia em busca de um lindo sonho, achar um tesouro em forma de mulher. Um belo dia, um cavaleiro, vivendo, andando, sem ninguém. Se encontrou com a princesa, tão bela, tão pura, carente de carinho. Música Lá, 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 lá. E foi assim, com muita magia, que teve início do amor. E foi assim, com muita magia, que teve início do amor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Legenda Adriana Zanotto